A mulher brigou comigo porque me viu com raquenga Agora não tem mais jeito que corta a minha gregena Eu já implorei pra ela, não corte minha danada Que o homem é que nem vassoura, sem o pau não vale nada Mas ela fica insistindo, diz que eu sou raparigueiro Que eu só vivo no bupeco, na cachaça e nos pudeiros Eu já pedi para ela, não corte minha bichinha Porque um homem capado, sem o pau é uma mocinha Tô implorando pra ela, não corte minha danada Que o homem é que nem vassoura, sem o pau não vale nada O homem ser um pau é igual vassoura, não presta pra nada Ao vivo no quintal de casa A mulher brigou comigo porque me viu com raquenga Agora não tem mais jeito que corta a minha gregenda Eu já implorei pra ela, não corte minha danada Que o homem é que nem vassoura, sem o pau não vale nada Mas ela fica insistindo, diz que eu sou raparigueiro Eu só vivo no bupeco, na cachaça e nos pudeiros Eu tô pedindo pra ela, não corte minha bichinha Porque um homem capado, sem o pau é uma mocinha Tô implorando pra ela, não corte minha danada Que o homem é que nem vassoura, sem o pau não vale nada Mas ela fica insistindo, diz que eu sou raparigueiro Que eu só vivo nos bupeco, na cachaça e nos pudeiros Eu tô pedindo pra ela, não corte minha bichinha Porque um homem capado, sem o pau é uma mocinha Tô implorando pra ela, não corte minha danada Que o homem é que nem vassoura, sem o pau não vale nada Isso é ao vivo, ao vivo no quintal de casa Com o apoio dessa galera, com o apoio do estúdio, grava mais Tchau Tchau